atende logo violeta é hoje o bom dia vai ser diferente que é bom dia violeta lembra que você pediu pra eu te acordar ah só mais cinco minutinhos vai ah tá bom então tchau tchau bom dia princesas ah entendi é melhor dar um tempinho pra mônica princesa emma princesa que cheiro mais horrível é esse com esse cheiro até parece que não tem banheiro em casa vai logo tomar um banho me desculpa senhorita esse é o novo perfume de cachorro da sua irmãzinha que nojo mônica o que você quer insuportável ah bom dia princesa mônica explica agora o que esse bicho fedido tá fazendo aqui no meu quarto ah pra que falar assim do sam ele nem fede tanto assim a senhorita mônica ela tá falando do seu cachorrinho oi se você está aí minha lindinha noi emma se você está incomodada sinta-se à vontade pra não colocar mais os pés nesse quarto nem em mim o senhorita emma e você o que quer o café da manhã você está louco Deve estar cheio de pelo daquele bicho nojento aí nessa comida! Ah, tá bem, né? Se ela não queria café da manhã, era só dizer, não precisava de tudo isso! É verdade, e ela podia ter deixado o café da manhã pra nós, né? Eu acho que eu vou vomitar! Essas princesas, hein? E você, senhorita, tudo bem? Eu acordei com raiva dessa irmã feia e dessa família real horrível! Eu não quero mais ser uma princesa! Eu não escolhi essa vida! Eu quero ser uma menina normal! A Mônica sempre acorda de mau corpo! O que você quer? Senhorita Mônica, eu acho que o travesseiro que você tá usando é muito pequeno pra cobrir os seus gritos! Essa sua calma me incomoda muito, Sam! Ai, que manhã esplêndida! Oi, oi, Violeta! Bom dia, amiga! Ai, eu tô tão feliz em ver você! Agora minha manhã ficou ainda melhor! Cobertou? Obrigada! Dá pra ver que aqui continua tudo bem limpinho, como sempre! Ah, isso! É que eu não consegui limpar tudo! Eu dormi demais, sabe? E a propósito, onde você está? Eu sempre vejo ele aqui pelo seu jardim! Hoje não! Hoje é o dia em que ele tá no trabalho! Bem ruim! Ah, ele tá trabalhando com aqueles reis desagradáveis de novo? É, mas trabalho é trabalho! Ai, amanhã hoje tá tão bonita, você não acha? Sim, o clima tá ótimo hoje! O que que aconteceu com essa mulher louca dessa vez, hein? Uma flor! A primeira flor da primavera nasceu bem aqui no meu jardim! Ah, legal! O que que foi? Um gatinho! Que gracinha! As pulgas te atacaram, amiguinho, foi isso? Uma maçã também caiu aqui! É o meu dia de sorte! Que sorte, hein? Pelo menos hoje você pode tomar um bom café da manhã! Ai, como eu amo a minha vida! Senhorita! Sam! Espero que você traga boas notícias! Pelo menos uma vez! Senhorita Mônica! O príncipe veio visitá-la! A rainha, sua mãe, mandou você descer! E pode mandar vir rápido! Pois é! Ah, que manhã é essa, hein? Sam! Fale a verdade, eu estou apresentável! Uma princesa, né? Pra mim, você tá linda, né? Mas pra encontrar o príncipe, você precisa se vestir melhor, princesa! Mas, Sam! Eu estou tão confortável assim! E você vai ficar parado aí? Ah, sim! Você tem que se trocar, né? Tá tudo bem! Que trapalhão! Violeta! O que você acha de... Um jogo? Claro! Batalha de água! Para! Você não tem medo de estragar a sua roupa com a nossa brincadeira? Eu? Que bobagem! Eu não preciso me preocupar com a minha roupa! O que que você fez? Agora eu vou ficar toda molhada! Ah, que fresca! Ah! Ah! Às vezes eu queria ter amigos ricos, sabe? Ai, Kevin! Estamos muito felizes por você ter vindo! Mande saudações ao rei e à rainha! Claro! Mamãe e papai também mandam saudações! Onde está a Mônica? Por que tá demorando tanto? Essa minha filha... Como ela pode fazer um príncipe tão lindo assim e esperar tanto tempo? Não importa! Eu posso esperar! Oh! Por que ela insiste em fazer isso comigo? Oi, olá! Sim, olá! Isso ela puxou do pai! Mônica, você não consegue agir normalmente? Por que é que você adora nos envergonhar tanto assim? Por que? É engraçado! Hum! Viu só? Tem gente que entende piadas! Diferente de você, sua chatinha! Olá, Kevin! Ah! Ah! Mônica, mas você é uma princesa! Ah! 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 Tirei essa ideia! Já tá bem na hora de comer uma coisa bem gostosa! Mas eu estou com um pequeno problema! Mamãe me puniu e tirou todo o dinheiro da minha conta! Ah! Tá bem! Não se preocupe, eu vou pagar! Lá, 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 lá! Vamos indo! Lá, 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 lá! Ai, mas Bonnie! Por que você tá sentada aí com essa cara de tédio? A gente podia correr juntas ou, sei lá, fazer alguma coisa! Eu não quero mais brincar! Não... Não é pra mim! Ai, tá bom! Então a gente pode cozinhar alguma coisa pro Sam em vez disso! Verdade! O nosso amigo tá prestes a voltar do trabalho! Exato! Então a gente entra, prepara a mesa e uma xícara de chá! Ah, Violeta! Você já tem luz nessa casa ou continua que nem antes? Amiga! Mas que luz! Eu mal tenho dinheiro pra comer! Como é que eu vou ter pra eletricidade? Bonnie! Anda logo! Bonnie! Bonnie, entra logo aqui! Ah! Que delícia! Aham! Então, Kevin, você tá gostando? Eu estou acostumado a comer melhor! Além disso, não tem muita variedade! É sempre a mesma coisa! Que pena! Eu acho esse lugar maravilhoso! Ruim, não é? Sim! Não é muita coisa, mas... Pelo menos foi feito com muito amor! Ai! Depois desse susto, eu tô com medo de continuar por aqui! Para essa! E você tá com tanto medo de quê? Posso saber? Ah, e o importante é que o Sam gosta de ficar aqui! Hum! Então você gosta do Sam, é? É! Essa comida parece que tá tão boa, na verdade! Tempestade! Parece que eu acertei! Ah, não! Parece que tá vindo uma tempestade! Ah, então eu já vou indo! Espera, Bonnie! Você vai me deixar aqui sozinha? Ah, me desculpa, mas tomar um banho de chuva não tá nos meus planos! Mas não precisa! A gente pode simplesmente entrar em casa! Ah, não! O seu telhado tá vazando, amiga, então eu acho que não vai adiantar nada! Ah, mas... mas... e o almoço? Eu almoço... lá em casa! Sozinho! Mas que tipo de amiga é essa? Oi, oi! Olha só! Flores pra minha querida amiga! Obrigada! Você tá chorando, Violeta? Não! Ei, o que aconteceu? Pode ir embora! Ah, mas por quê? Se eu acabei de chegar! Tem uma tempestade vindo! Você ouviu, trovão? Ah, e daí? Eu não tenho medo da chuva! Mas a minha casa tem goteira! Você vai se molhar! Ah, que bobinha! Você acha que uma aguinha vai me assustar, é? Você realmente vai ficar? Mas é claro, Violeta! Só que eu não quero que você se mole e fique doente! Ah, tá tudo bem! Eu já tô acostumada! Não! O que você vai fazer? Eu tenho que te levar pra algum lugar, mas não pode ser lá em casa, que não tem espaço! É, isso é verdade! Você tem nove irmãs e quatro irmãos, né? Bem, vamos nessa! Pra onde? Eu acabei de ter uma ideia! No que você tá pensando? Vamos nessa! Nossa, aqui já vai chover! Ah, mas e o lanche? Uhul! 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 Não aguento mais essa insuportável! Uhul! 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 Eu só pretendo ignorar! Eu já não sei mais o que fazer com a Mônica! Uhul! Ah, eu amo procedimentos de beleza pra manter a minha pele sempre linda e macia! Uhul! Uhul! Rock and roll! Uhul! Uhul! Mas ela não consegue ficar quieta! Essa é sua filha, incomodando todo mundo como sempre! Tã-tã-tã-tã-tã! Uhul! Na-na-na-na! Na-na-na! Uhul! Tã-tã-tã-tã-tã! Na-na-na-na! Tá, vem comigo! Mas em silêncio, hein? Mas que lugar é esse? Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá! Eu já te conto! Vem comigo! Lá-lá-lá-lá-lá-lá! Uhul! Uou! Uhul! Yeah! Uhul! Ai, consegue parar com essa gritaria! Já tá me irritando! Essa é a Mônica! Yeah! Uhul! Baripapá! Mimi! Vamos comer uma salada de frutas! Uhul! Será que agora a bateria dela finalmente acabou? Ah, e eu achei que ela não ia parar nunca! Paz de espírito! Paz de espírito! Apenas paz de espírito! Paz de espírito! Uhul! Caramba, mas que gente mais estranha! Elas estavam tão concentradas no que estavam fazendo que nem viram a gente entrando aqui! Ah, Violeta, eu não sou um estranho! Como assim? É o seguinte, eu trabalho como mordomo nessa casa! Então eu tenho as chaves! Ah, que legal! Legal, né? Olha isso! Bem, por enquanto você pode ficar aqui! Ninguém nunca vai te encontrar nesse lugar! Será? Eles não tomam banho aqui? Eu pensei que a Família Real seria, sei lá, um pouquinho mais limpa! É que esse aqui não é o banheiro delas! Esse aqui é o meu banheiro! O quê? Ai! Tá dizendo que você tem um banheiro inteirinho só pra você? É isso aí! Nesse castelo tem 12 banheiros! Isso significa que cada empregado tem um banheiro pessoal! E esse banheiro é gigante! É maior até mesmo do que a minha casa! Sim, sim! Eu tenho um bom emprego! Eu sei bem disso! Que legal! Bom, a gente precisa pensar em alguma coisa pra fazer! O que você acha de uma guerra de papel higiênico? Bem, a gente pode fazer isso sim, mas mais tarde! Agora eu tenho que trocar de roupa e tenho que trabalhar mais um pouco! Ah, e eu vou ficar entediada! Se bem que acho que não dá pra ficar entediada num castelo enorme desses! Se divirta, amiga! Uhul! Ui! Ups! Acho que eu comi salada de fruta demais! Espera! Eu preciso usar o banheiro primeiro! Tenho que lavar minha cara! Ai, essa juventude! Já eu? Não tenho nenhuma pressa! O tempo me ensinou que eu preciso ter cada vez mais paciência! Mônica! Tire os seus saltos, irmãzinha! Assim você talvez consiga me alcançar! Mônica! Deixa pra lá! Tem mais onze banheiros nessa casa mesmo! Ah, droga! Essa porta também tá fechada! Não importa! Pelo menos uma dessas duas portas agora certamente estará aberta! Mônica! Que grito foi esse? Parece que hoje minha irmãzinha não vai conseguir tirar os restos da sua máscara facial contra rugas! Mas o que tá acontecendo? Tanto banheiro eu não consigo usar nenhum! Culpa da Mônica! Mônica! Ela merece isso! Bem, eu vou usar o banheiro dos empregados! Afinal, é uma emergência! Mas ninguém vai ficar sabendo! É só essa vez! Que palácio enorme! Só esse banheiro é maior do que a minha casa inteirinha! Isso é incrível! Tá, eu só preciso tampar meu nariz! Está tudo bem, Emma! Vai ser só essa vez! E você não vai deixar de ser uma princesa por isso! Acho que tem alguém vindo! Ai, meu Deus do céu! Onde eu me escondo? É claro! É bem melhor do que eu pensei! Até que tem um cheirinho agradável! Ai, preciso lavar logo meu rosto! Ou os restos da máscara vão secar e fazer minha pele irritar e cair! Que horror! Eu pensei que o Sam tinha dito que ninguém ia entrar aqui além dele! Pronto! Já posso ir embora daqui! Oh, finalmente! Aqui! Droga de perfume horrível do Sam! Pra que usar tanto perfume? Estranho! Tô ouvindo coisas! Uh, essa foi quase! Mas que droga! Esqueci os meus sapatos! Pronto! Já posso ir agora! Ainda bem que nunca ninguém jamais vai saber que eu entrei e usei o banheiro aqui dos funcionários! Anda, sai logo daqui! Excelente! Ela foi embora! Agora ela nunca vai descobrir que eu tô aqui! Ai, esqueci minha pulseira! Que barulho foi esse? Me parece que foi um grito! Minha filha! Violeta? Ah, não! O que tá acontecendo aqui? Peraí, que estranho! Eu pensei que havia alguém aqui! Oi, Rainha Luísa! Ah, Vossa Majestade! O que você tá fazendo aqui? Olá! Eu acabei ouvindo gritos e pareceu que vinham da sua casa de banho! Ah, é que... O que aconteceu? Eu ouvi um grito! A Emma viu uma barata! Como assim tem baratas no nosso castelo, Sam? Sim, mãe! Na casa inteira! Lá no meu quarto tem uma família enorme! Mônica! Você quer que eu perca o meu emprego? Mas é engraçado que minha mãe tenha tanto medo de baratas! Se prepara que eu vou te mandar pra morar com seu pai! Mãe! Você já fala isso faz 16 anos! Bem, eu vou nessa! Sam, espera aí! Aconteceu alguma coisa? O que foi aquele grito? Ah, eu não sei, né? Ah, tá bem! Não acredito! Confia em mim! Você pode me contar! Sam! Eu tenho que ir! Tem algo estranho acontecendo aqui! Sam! Sam! Oh, Sam! Tô aqui! Por que você demorou tanto? O que você precisa, Vossa Majestade? Ai, para de fazer essa mão! Sam, a rainha precisa de uma massagem nos pés! Você pode fazer, não é? Sam! 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 Sam, não terminamos de conversar! Muito obrigado, Mônica! Você não pode imaginar como você me salvou! Mamãe! Mônica! Violeta! Olá! Aqui está o segredo! Eu sabia que você estava metido nisso, malandrinho! Oh, filha! Quem é essa pessoa do lado da pessoa mais linda desse reino inteirinho? Eu sou a Violeta! Sam! Pode contar para mim! Você a conhece? Sim! O nome dela é Violeta! Tá! Mas quem é essa, Valentina? Violeta! Ah, e o que foi que eu falei? Mas então, o que essa Valentina está fazendo na nossa casa? Ela é minha filha! O quê? Ai, pronto! Agora eu sou a avó! Esse é o meu fim! E onde está o seu marido? Peraí! Quando foi esse casamento que eu não fiquei sabendo? Que casamento o quê, mãe? Eu acabei de adotar essa garota! Eu sou a Violeta! Ah, coitadinha! Logo ela vai descobrir a mãe que ela arrumou! Tá bom! Eu tô passando mal! Violeta, que brincadeira foi essa? Mas que brincadeira? Como assim? Por que é que a princesa Emma te chama de filha? É que... Eu te deixei sozinha por cinco minutos? Não foram bem cinco, né? Foram uns quarenta! Bem, quer dizer que em quarenta minutos você encontrou uma casa nova e faz parte da família real! É, vivendo e aprendendo, né? Então, vamos supor que isso não seja um sonho bobo e seja verdade! É verdade! Mas, e por que a princesa Emma tá fazendo isso? Eu realmente não entendo! Eu não entendo! De onde é que surgiu essa tal Violeta? Aqui está o seu pedido! Oh, muito obrigado! Uhum! E afinal, eu ainda não consegui entender de onde é que veio aquela Violeta! Oh, Mônica, até quando vai falar Violeta, 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 Violeta? Eu cansei mesmo de ouvir esse nome! Kevin! Você não tá entendendo nada! Agora eu tenho mais uma irmã! Eu estou curioso pra conhecê-la! Você só fala dela? Não entendo! Por que nós precisamos de mais uma princesa no castelo? Por que foi que a Emma adotou essa menina? Eu não tô entendendo nada! Mas quanto tempo eu preciso esperar! Sam, vai rápido! Meu tempo vale muito dinheiro! Um minutinho! É só mais um segundinho! Então, aqui estão os seus amados croissants! Ai, como sempre estão queimados! Ai! Quem foi que contratou você? Olha isso! Você é um inútil! Eu! Fui eu mesma que contratei ele! Ai! E ele é o meu favorito! Acontece que os outros 15 candidatos recusaram o emprego ao massagear os pés da sua mãe! É, foi assim que aconteceu! Pare com isso! Até perdi o apetite! Pode sentar agora! O que você quer? Quando você tiver a mesma idade que eu, vamos ver como você vai estar, querida! Aliás, que tal a gente parar de mudar de assunto? O que foi agora? Explica pra mim o que se passou na sua cabeça quando você decidiu adotar aquela menina! Isso é uma coisa muito séria! Minha nossa! Eu também quero saber! Ai, meu... O que foi? Mãe, você não entende! Eu sei! Você tem que me explicar! Ah, pra mim também! Mãe, pensa bem quantas vezes nós ficamos constrangidos e sem graça com os comportamentos da minha irmã, a Mônica! É, isso é verdade! Pois é, tiveram alguns momentos constrangedores! Então, é disso que eu tô falando! Ah, mas o que a Violeta tem a ver com isso? Essa história toda tá muito estranha! É, eu também não entendo o que ela tem a ver com isso! Mãe, nós duas sabemos muito bem que a Mônica não pode ser uma princesa! Muito menos uma rainha! Isso é verdade! Eu vou ter que concordar com você! Essa menina é completamente doida! Temos uma excelente oportunidade de educar uma princesa da qual não sentiremos vergonha na frente de todos! Você é um gênio, garotinha! Eu sei! Eu sou mesmo! Eu não sou só bonita, eu sou inteligente também! Uhum, e modesta também! Pode deixar que nós vamos fazer da sua Valentina a candidata ideal à coroa! Violeta, mãe! É, foi isso que eu disse! Que coisa mais estranha! Ai, que vida boa! Cheia de coisas gostosas pra comer, eu sempre sonhei com algo assim! Violeta! Ô, Sam! Para de comer e me escuta, menina! O que que foi? Por que é que você tá arruinando meu lanche, hein? Então, eu tenho más notícias! Eu sabia! Eles vão me mandar de volta, não vão? Parece que você nunca mais vai voltar pra sua antiga casa! Viva! Sim, eu também tô feliz que a minha amiga vai virar uma princesa! Como é que é? Como assim, princesa? A rainha Luisa e a princesa Emma querem fazer de você uma verdadeira princesa, Violeta! Peraí, eu? Princesa? Não! Eu não sirvo pra essas coisas! Não! De jeito nenhum eu vou fazer essa bobagem! Eu vou só continuar comendo! Ah, não se preocupe, Violeta! Pensa bem! O castelo será seu! E as comidas também! Tudo? E além do mais, o banheiro será seu! E não vai ser só um, menina! Tá! Mas e quanto à carruagem? Sabe, eu sempre quis ser que nem a Cinderela! Bem, ao invés de uma carruagem, é um Mercedes! E ao invés de um cavaleiro, é um chofer! Me chamaram? Quem precisa de um carro hoje? Uma limusine ou alguma coisa mais excêntrica? O quê? E tem coisa mais excêntrica do que uma limusine? Claro! Pode vir comigo que eu vou te mostrar tudo! Eu tô indo! Ah, ei! Aonde você vai? Ai, a gente não terminou de conversar, Violeta! Tá resolvido! Eu vou ficar! Ô, Kevin! Eu realmente esperava que ela não me encontrasse aqui! Eu não entendi! Por que você tá com essa cara? Você tá escondendo algo de mim? Mônica, me desculpe, mas eu não consigo mais ouvir a história da sua nova irmã! Tá, tá bom! Já passou! Eu não me preocupo mais com isso! De verdade? Sim! Eu tenho certeza que quando eu voltar pra casa hoje, ela não estará mais lá! E por que você tem tanta certeza? Garotas como ela não duram muito no papel de princesas! E também, eu conheço a minha irmã mais velha muito bem! Sim, sim! Você não vai comer isso aí? Fique à vontade! Já que você insiste! Indireite as costas! Mais retas! Eu tô tentando, tá legal? Você acha que é fácil andar com esses... saltos enormes? Pois se esforce! Como é difícil ser princesa! Eu preferia muito mais ser um cachorro! Olha só, você fica deitadinho aí o tempo todo e ninguém te incomoda! É, ô, Emma! Você tem certeza que vamos tirar alguma coisa dessa garota? É claro! Além disso, a qualquer momento a treinadora profissional vai chegar! Espero que ela chegue logo! Vocês chamaram a fada da beleza? Não! Sim! Aqui está o seu novo brinquedo! Faça dessa fofurinha aqui uma verdadeira Barbie! Ok! Vamos ver! Prazer! Toda a esperança está em você, ok? Que sobrancelhas que são essas? E é possível que a gente consiga fazer algo com tudo isso? Parece que essas sobrancelhas nunca viram uma pinça! Ah! Isso é realmente necessário? Nem mais uma palavra! Vou começar a trabalhar logo! Aaaaaaah! Meninas! O príncipe Kevin está aqui! Como sempre, elas estão atrasadas, não? Sabe como é, né? Garotas, demoram demais pra se arrumar! Mas é apenas um simples jantar! Não é tão simples! Hoje você vai conhecer a nova integrante da família real! Ah, essa perdedora é a Violeta! Não me interessa! Bem, e qual é o seu interesse então? Por que é que você veio jantar? Para comer bem! É claro! Ai, eu não aguento mais isso! Como é que nenhum desses vestidos tem o tamanho certo pra mim? Mas que desastre! Ema, por que nós não fomos às compras hoje? Algum motivo? Porque hoje tivemos que ensinar a Violeta! E pra ela aprender a andar de salto, levou mais de oito horas! É, mas no fim acabou dando certo, né? Tá tudo bem! Ai, sim! Tá melhorando! Só que eu não consigo entender por que nenhum desses vestidos combina comigo! Então, você sabe que a minha filha mais nova, Mônica, costumava ser um pouquinho mais gorda! Ema! O quê? Você sabe que eu tô falando a verdade! Você lembra de como era a Mônica? Mamãe! Mãe! A Ema comeu todos os meus salgados! Ah, tá! Isso é verdade mesmo! A Mônica era um pouco mais gorda que você, sim! Ela era enorme! Por que você tá falando desse jeito? É maldoso! É... A verdade é que eu achei mesmo a Mônica meio esquisita! Agora ela já é magrinha! Mas come pouco e aí fica irritada! Ema! Eu era um pouco mais gorda que você! Sim, é claro! Um pouco! Violeta, embora você diga que eu sou estranha, eu tenho um vestido que acho que pode servir em você e vai resolver seu problema! E por que você faria isso? Ah! Aqui! Pode pegar! É pra mim? Sim! Agora esse vestido é seu! Pode aproveitar! E você vai simplesmente me dar ele assim? Sim! Esse vestido não me serve mais e eu não vou mais usar! Então tá! Muito obrigada! Eu não consigo acreditar! Minha irmãzinha consegue ser gentil de verdade! E você não se enxerga mesmo? Já chega, meninas! Parem com isso! O príncipe está esperando por nós! Vamos indo, princesas! Espere, Mônica! O que foi? Onde você pensa que tá indo? Como onde? Eu vou jantar! Você realmente vai vestida assim? Eu vou! Por quê? O que tem de errado com esse vestido? O problema é que você não tira ele pra lavar nunca! Oh, nem tentem me mudar! Eu não vou botar a roupa que vocês querem que eu coloque! Não, não, não! Eu disse! Você tá vendo? Ela é incorrigível! Ah, isso tudo parece uma delícia! Ah, sim! Temos que esperar mais um pouquinho! As meninas já vêm! Ah, mas por que elas estão demorando tanto? Ah, aí vem elas! Oh, docinhos! Que mal educada! Ainda bem que nós temos uma alternativa! Olá, garotas! Olá! Bem, onde está sua amada filha ou irmã? Fique quieto! É verdade! Onde é que está minha filha? Ah, sim, sim! Ela está demorando! Talvez a Violeta tenha mudado de ideia sobre tudo isso! Olá! Uau! É, o vestido ficou muito bom! E é melhor ela não usar esses saltos bobocas! Hum, minha aluna! Ai, você não comece a interferir na educação dela! Ah, mas eu nem queria mesmo! Mônica, estou surpreso! Achei que iria parecer um patinho feio e chegou o maravilhoso cisne! Sim, Emma! Temos a chance ideal para torná-lo uma verdadeira princesa! Ela é nossa opção ideal! Hum, chocolate! Sim, parece que alguém esqueceu das boas maneiras! É bela por fora! E isso é tudo! Ah, Violeta! Ah, e tudo tinha começado tão bem! Parece que nós temos muito o que trabalhar ainda! Isso não importa! Com ela será mais fácil que com a Mônica! O que é que elas estão sussurrando? É sobre mim? Vocês me irritam! Ah, é sobre mim, não é? É sobre o meu comportamento! Ah, e eu desisto! Deu tudo errado! Meninas, vocês vão continuar comendo ou eu posso comer tudo sozinho? Cé, para onde elas foram? Traz elas pra cá! Ah, tudo bem, tudo bem! Hum, que delícia! Eu realmente acharia melhor se eu fosse um cachorro! Você tá sempre bem, né? Violeta, o que aconteceu? Uma princesa linda chorando! Você viu tudo o que aconteceu lá? Que tipo de princesa eu sou? Bonita, inteligente... Não! Eu tô parecendo uma boba! Essa foi uma ideia muito idiota! Ah, eu acho que você vai conseguir! A minha amiga é a melhor de todas! Você acha isso de verdade? Mas é claro, amiga! Toca aqui! Eu sabia que você estaria aqui! O que você quer, Kevin? Porque você fugiu! Aqueles doces estavam deliciosos! Eu não quero saber de doces e nem de violeta nenhuma! Você ainda está brava com ela? Brava? É que ela me irrita! Por quê? E você ainda pergunta! Minha mãe e a minha irmã já amam ela mais do que eu! Talvez seja! Porque ela é gentil! O quê? Entendi! Vou embora! Isso continua! Você é tão boa! Ah, vocês têm certeza que eu vou conseguir dançar assim? No baile? Mas é claro que sim! Eu... É que eu nunca pensei antes, sabe? E muito menos com meninos! Agora vamos dar um jeito nisso! Fé! Estou aqui! Temos que ensinar a dança pra nossa princesa! Ah, é uma excelente oportunidade! Violeta! Opa! Desculpa! Eu não fiz de propósito! Chega! Ela é uma causa perdida! Não! Mais uma tentativa! Vamos de novo! Ai, com prazer! Mas meus ossos ainda não estão prontos! Fracote! Kevin! Sim! Estou aqui! Uau! Príncipe! Nossa, como ele é rápido! Nossa, como ele é rápido! O meu osso nem dói mais, pessoal! Ai! Mas por que demora tanto? Você chamou uma estilista? Finalmente! Sim, chamei! Eu me senti muito mal na frente do meu amigo! O quê? Entendi, vou embora! E agora eu me sinto muito mal! Bem, e o que eu posso fazer? Eu quero surpreender ele! Você tá pensando em alguma coisa, senhorita? Sim, eu finalmente quero parecer uma princesa! Eu não consigo parar de olhar pra eles! Eles formam um casal tão bonito! Veja isso, mãe! Eu estava certa! Ela finalmente se tornou uma excelente princesa! E o príncipe notou! Violeta, você é ótima! E agora eu sei dançar também! Graças a você! Ah! Não importa! Eu sou mais eu! Ainda bem que eu não usei salto alto! A propósito, desculpa ter pisado tanto no seu pé! Não importa! Você é magra! Não como a Mônica! Com ela é difícil de dançar! O quê? Kevin! Ups! Eu vou embora! Tocinhos! Mas que vergonha! Como é que alguém consegue ser tão desajeitado assim? Violeta? Senhorita Violeta! Incrível! E em pensar que ela era minha amiga! Emma, eu estou muito feliz por essa garota! E muito em breve, ela e nós iremos para a coroação! Então ela vai se casar com o tão desejado príncipe! E graças a ela, nós seremos muito ricas! Já sabemos que a Mônica não tem jeito mesmo! Então a sua garota vai ganhar dinheiro para satisfazer os nossos pequenos prazeres da vida! É verdade que elas não precisam mais de mim! Nós seremos ricas! É isso! Parece que eu não tenho mais nenhuma utilidade para minha família a partir de agora! Mônica, tudo bem com você? Não! E você? Nem eu! Ai, a minha melhor amiga virou uma pirralha mimada! E o pior de tudo, que a culpa é toda minha! Parece que ninguém nessa família precisa mais de mim agora! Chega! Eu nem quero mesmo ser princesa! Eu quero ser uma garota normal agora! Ei, casalzinho! Vocês podem falar mais baixo? Nós estamos tentando fazer uma festa aqui! Pode parar de chorar! E nós vamos jogar vôlei! Cuidado! Mônica! Mônica! Mônica, minha filha querida! Acorda, por favor! Ei, irmãzinha do Ninhoca! Tá na hora de você acordar! Acorda, amiga! Você vai perder toda a felicidade dormindo assim! Hum! O que que foi? Hã? Por que estão todos aqui me acordando? Espera! Onde é que estão os seus vestidos? Como assim? Onde estão seus vestidos e pedras e coroas? Por que vocês estão rindo assim? O que é de errado, Mônica? Que pedras, que coroas! Nós somos pessoas normais! Ai, e eu? Bem, você é uma garota comum! Ah, foi tudo um sonho! Eu tô muito feliz! Minha filha! Por enquanto você é uma garota comum que nasceu em uma família pobre! Como assim? Você mesma tem a chance de mudar isso! Olá a todos! Violeta? O que ela tá fazendo aqui? Eu pensei que você tava só no meu sonho! Por acaso eles não te disseram pra se preparar? Pra quê? Como pra quê? A gente te avisou disso! A princesa de conto de fadas Violeta está querendo adotar você! Ela? A mim? Sim! Essa chance só vem em um milhão de vidas! Esse é o seu sonho! Fique feliz! Não! Como assim? Vamos logo, menina! A limusine está lá fora esperando por nós! Olá! E você também! Este é o príncipe Kevin, o seu futuro marido! Não! Eu não preciso de limusines! Como assim? Eu não quero nenhuma dessas coisas! E também não quero ser princesa! Eu quero ser uma garota normal! E ser amiga de vocês! E viver com vocês! Vocês são minha família! Awww! Mas e quanto a mim? O que eu faço então? Ema! Pelo menos vamos tirar uma foto com a princesa pra registrar! É! Eu pensei que pelo menos graças a minha irmã eu poderia ser rica! É! E eu vou embora! O príncipe está esperando por você ali! Espera! Por que eu iria querer um príncipe se eu já tenho meu próprio rei? Ah! Ah! Que bom! Mas pelo menos me deem comida já que eu vim até aqui! Hahahaha! 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 É! Isso é uma mansão! Vai ser muito divertido passar esse verão aqui! Ah! Eu tô pronta! Uhul! Violeta! Tem certeza de que a gente deve fazer isso? A gente vai deixar nossa própria filha na mão dessa garota estranha? É! Eu vou aproveitar enquanto os donos não estão! Eu vou dar uma festa incrível! Vai ser demais! Uhul! Ah! Então é isso que ela tá pensando, não é? Uhul! É! Eu mal posso esperar! Ah! 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 Quem são vocês? Somos o seu pior pesadelo, querida menina! Ah! 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 O que foi esse? Não faço ideia, mas veio da casa da Sophie! Mas foi um barulho muito estranho! Vamos sair daqui, amiga! Ah! Ah! Mamãe! Isso é sério? Shhh! Sophie! Eu preciso me concentrar! Eu mal acordei! Já tô toda suja! Mãe! Você não cansa de ser estranha? Sophie! Eu preciso de concentração pra isso! Levanta! Sai daí! Mãe! O que você tá fazendo? Já tô na hora de você ir pra escola! Vai! Vai! Ah! Que escola o quê? Hoje é sábado! Tá! Então vai dar uma volta! Ah! Isso aqui é muito importante! Tá na hora da minha sessão especial com os espíritos! Ah! Não! A minha mãe não é tão louca assim! Ela só acredita que 16 anos atrás vampiros deram um bebê pra ela e esse bebê era eu! Ah! Tanto faz! É tudo mentira! Os vampiros vão retornar muito em breve! Max! Eu estou preocupada com a nossa filha! Por que é que nós a deixamos com aquela mulher? Minha cabeça dói! Eles estão aqui! Sim, ela é estranha! Mas no final ela é do bem! Não tenho certeza se é uma boa pessoa! Ela tem um problema sério de cabeça! Mãe! Pai! Se acalme! É a gente! O que vocês estão fazendo que estão tão nervosos? O que vocês querem? Vocês estavam nos seguindo! O que vocês estão fazendo na frente daquela casa? Nada disso é dar conta de vocês! É! Ótimo! E nós somos os esquisitos da família! Vem rápido, cara! A gente quer te mostrar uma coisa! Oi, Ethan! É, eu já estou indo! E aí? Vocês estão prontos pra pregar uma peça na nossa perdedora? Meu celular está pronto! Eu vou gravar e enviar para as minhas redes! Vai lá, meu mano! Meus inscritos já querem dar boas risadas! A Sophie vai ser a maior estrela da internet! Vamos lá! Ah, mas um dia eu não aguento mais vir pra essa escola! Nossa! Sophie! É você? Que engraçado! Sou eu! Por quê? Porque você está tão linda e o seu perfume preencheu o ambiente! É? É que eu tomei banho hoje! Obrigada! Como ela é insênua! Deixa eu te falar! Eu tenho pensado muito em você nesses últimos dias! Ah, que papo é esse? Ethan, tem certeza que não está com febre? Eu tenho sonhado com você todas as noites! Vamos, Sophie! Essa é a sua chance! Que otária! O que está acontecendo? Mas que bobinha! Ela acreditou! Olha só! Seu salvo! Você não devia ter confiado! Como foi que eu caí nessa armadilha? Cara, isso foi muito legal! A nossa pegadinha foi excelente! A cara que ela fez é muito boa! Meus parabéns! Deu certo! Você é um ótimo ator! Essa Sophie é uma inútil! Ethan nunca pensaria em uma perdedora tão burra quanto ela! Ela nunca vai dar o primeiro beijo! Muito menos com alguém tão bonito! É, sim! Foi perfeito! Mas tinha que ser, né? Ah! Eu já estou cansada disso tudo! Eu não acho justo viver assim! Querida, acredite em mim! Minha vida é linda e você vai ter tempo de descobrir isso! Quem sou? Viemos aqui para te oferecer uma coisa! A imortalidade! O quê? Quem são vocês? Eu vou chamar a polícia, viu? Ok! Eu não vou, não! Não se preocupe! A gente não vai te machucar, querida! Eu quero ficar com a minha mãe! Vocês são animais ou são gente? Nós não somos animais, querida! Nós somos vampiros! Ai, sozinho em casa! Meus pais foram passear! Ei, cara! Por que a gente não aproveita e faz uma festa? É uma excelente ideia! Eu gostei muito! Vamos convidar as meninas! Ah, vocês vão me convidar para essa festa também? Ai, pai! E você, já terminou a sua caçada? Essa coisa de festa era só uma brincadeirinha! É, a gente está muito feliz que você está em casa! Sim, claro! Meninos, seu pai tem uma notícia para vocês! Meu amor... Tá! Só espero que sejam boas notícias! É claro! Um presente, pai? Sim, crianças! Temos um presente para vocês! Filha, vem cá! Uma filha? Isso daí é uma piada, né? É, vamos descobrir agora! Mãe, pai, eu já conheço esses dois! Não entendo por que não me procuraram antes! Eu precisei de vocês! Conheçam a sua irmã! Muito bem! Esta é a... Sophie? Nós somos da mesma família! Eu também estou surpresa! Abraço! Acho que eles não gostaram de mim! Tudo bem! Filhota! Filha! Sophie, levanta! Está na hora de ir para a escola! Sophie? Um dia que essa garota se meteu! É sério? Sim, e a Sophie vai morar conosco nesse tempo! Vocês têm que entender que ela é sua irmã! É, eu sempre soquei em ter irmãos! Que absurdo! Quem inventou isso? Não encontraram ninguém mais normal? É, eu consigo ouvir vocês dois! Obrigado, mamãe! Ah, e obrigado, papai! Mas nós não vamos ser amigos da perdedora da escola! Eu não sabia que eles não iam gostar! Os três estudam na mesma escola! Vocês não são amigos? Não! Bom, a partir de agora terão de ser! Ah, boa sorte, querida! Por que vocês estão me olhando assim? Nada do que está acontecendo é culpa minha! Ô, Sophie, você tem mãe! Pra que você vai querer outra família? A minha mãe é muito pobre! E cá entre nós ela também é um pouco doidinha! Você já viu nossos pais? Os nossos pais são estranhos faz tempo! Devem ser piores que a sua mãe! Pois é, com certeza! Mas pelo menos são milionários! Tem paredes e portas de madeira! Mas eu e a minha outra mãe moramos na rua suja! Mas não importa! Agora eu tenho uma casa gigante! Fiquei curioso! Cadê a mãe dela? Ela não está preocupada com a Sophie? Ah, eu não sei! A verdadeira questão é por que nossos pais queriam a Sophie de volta! E não por que outra pessoa da escola! É, a Sophie é a mais estranha que tem na escola! Poderiam ter adotado outra! Isso tudo está muito estranho! Mas vamos descobrir qual a razão! Então, querido! Você acha que nós conseguiremos convencer a Sophie a se tornar uma vampira? Bem, se ela não aceitar, vamos forçar! Não! Ninguém vai forçar nossa criança a nada! Já se esqueceu das nossas regras? Não quero saber das regras! Se não fosse por esse absurdo, nossos filhos já teriam se tornado vampiros há muito tempo! Não! Nós só podemos interferir no momento em que eles decidirem! Violeta! Esta conversa acaba aqui! Mas e se eles só quiserem isso aos 30 anos de idade? O que a gente faz até lá? Eu não vejo problema nenhum nisso! E terão corpos de 30 anos e vai ser tarde! E quem é você para falar das pessoas de 30 anos? Quando você é um vampiro de 300 anos! Ai meu Deus! O que é tão engraçado? Olha, dá uma olhada no vídeo da perdedora da Sophie! O quê? O vídeo já tem um milhão de visualizações? Mas é claro! Os nossos seguidores adoram ver garotas estúpidas se dando mal! Você acha mesmo que ela não deu o primeiro beijo? Claro! Como você sabe? A nerd da Sophie nunca beijou ninguém! Isso é óbvio! Aposto que ela nem tocou na mão de alguém! Sabe, acho que ninguém gosta dessa garota! Também acho! Verdade! Mas espero que ela tenha amigos! O quê? É a Sophie? Onde? O que aconteceu? O que aconteceu? O quê? Eu tô tão feliz! Eu não sei mais o que está acontecendo com a cabeça dos meninos! Mas temos que descobrir! Pessoal, eu tô muito feliz por sermos família! Escuta, Sophie! É melhor você não contar pra ninguém que você mora com a gente! Como assim? Vamos só fingir que a gente não se conhece lá na escola, beleza? Vocês são os toscos! Eu acho que ela não gostou! E o que a gente vai fazer? Também não podemos fingir que essa perdedora aí é a nossa irmã! Oi! Estamos esperando uma explicação! Ema? Suzy? Mas do que vocês estão falando? Estamos falando da perdedora! Queremos saber todos os detalhes! Ah, como eu estou feliz por nossa família estar reunida de novo! Sim, nossos filhos estão juntos e se odeiam e nossa vida é infinita! Tem como ficar melhor? Max, o que houve? Você está chorando! Não sou eu! Ah, mas todos não deveriam estar na escola! Sophie! O quê? Por que está aqui? Você não deveria estar na escola? Eu não quero mais ir pra escola! Eu também não quero sair de casa pra lugar nenhum! Sophie! Pera aí um segundinho! Ah, sim, Kevin! Então você quer dar uma festa em casa? Bom, tudo bem! Mas apenas se você convidar a Sophie! Ah, não! Vai tudo piorar! Não se preocupa, filha! As nossas festas são mais legais! Querida, nós vamos te deixar linda pra essa festa! Mas o que nós vamos fazer? Você é filha de vampiros! Você não pode chorar! Você tem que aproveitar a vida eterna! Chega de chorar! O quê? Eu vou ser imortal? Ainda não! Mas nós podemos te ajudar a ser! Ah! Ah, obrigada! Não precisa ter medo! Agora nós vamos te deixar linda! Suzy, por que tá demorando? Já tô aqui! Eu estou chegando! O quê? Suzy? Emma? Isso é uma piada de mau gosto? Isso é culpa sua! Por que vem vestida assim? Claro que não é minha culpa! Você que resolveu imitar a minha roupa! Foi você que entrou depois de mim na festa! Bem, talvez ninguém perceba! Ô, meninas! Vocês são duas irmãs gêmeas? Muito engraçado! Era só o que me faltava! E por que nunca contaram pra gente? E vocês combinaram de vir assim? Não! Olá, pessoal! É a Sophie! Perfeito! Essa é a cereja do bolo! Mas desde quando a Sophie é tão linda assim? Ah, linda? Ele tá falando de mim? Ai, meu Deus! Eu acho que isso aí é coisa da nossa mãe! É, ela sempre tentou fazer isso com a gente! Só que a gente já era linda! Calem a boca! Não é a gente que precisa de ajuda pra escolher roupa! Ai, o que eu faço agora? Eu queria ter uma amiga! Fiquem quietos, idiotas! Não estamos achando engraçado! Eu tenho que admitir! Você faz ótimas piadas, cara! Ninguém está achando graça! Olha só! Vocês estão bem bonitas! Eu gostei muito das suas roupas! Eu não sei quem me copia o primeiro! Eu só cheguei atrasada! Aqui não sou eu! Grava! 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 Você vai ter deus para tirar essa coisa! Eu acho que eu não vou sair de festa! Eu não sei o que é sua! Eu não vou te ajudar! Eu não vou te ajudar! Eu não vou te ajudar! Então não é o dinheiro! Eu fiquei milionária! Mas ninguém quer ser meu amigo! Nem me aceitar! Ah! A minha outra mãe! Agora sim! Mesa! Onde está minha querida filha agora? O quê? Nada do que eu faço dá certo! Se eu voltar pra cá, vou ficar pobre! E maluca! Feito a minha mãe! Não! A única opção é aproveitar a vida e virar uma vampira como eles! Querida! Cansei de lidar com problemas de adolescente! Isso está me enlouquecendo! Agora recomponha-se! Ou você pode arruinar todos os nossos planos a curto prazo! Com a Sophie? Tem certeza que isso vai funcionar? Sim, querido! Eu acho que nós deveríamos falar com a Sophie hoje mesmo! É o que eu quero! Mas eu não sei se vamos convencer ela! Isso não vai ser tão fácil quanto a gente achava! Paciência! Ok! Eu quero ser como vocês! Sophie? Mas como assim? Eu pensei sobre isso e me decidi! Quero me tornar uma vampira! Você realmente se sente pronta pra isso, querida? Você deve primeiro conhecer os problemas do vampirismo! Como assim problemas? Ter uma vida eterna e feliz não parece um problema pra mim! Parece um alívio! Você não poderá mais ver a luz do sol, por exemplo! Você precisará constantemente usar anéis de proteção solar! E se por acaso perder, pode morrer em questão de segura! Não tem problema! Sou muito cuidadosa e eu nunca perdi nada na minha vida! Você vai ter que beber sangue sempre! E isso não é tudo! Nada disso importa! Ora, vocês não conseguem? Sim! Então também consigo! Eu quero que vocês mordam agora! Certeza, filha? Certeza! Oh, mano! E as garotas que brigaram pra valer, né? Exatamente isso! Esse é o tipo de festa que eu adoro estar junto! É verdade! Eu também gostei dessa festa! Tava muito divertido! Escuta, cadê a Sophie? Já faz um tempão que eu não vejo ela! Ah, verdade! Até esqueci dela, cara! Sabe, eu já tô me acostumando com ela! Ontem ela tava bem bonita e me pareceu ser uma ótima irmã! É, ela não tava feia! Eu até fiquei surpreso com como ela tava! É, pra ser sincero, ela nunca fez nada de mal pra gente, né? Eu acho ela uma pessoa muito boa! Tá pensando em ser amigo dela, é? Isso mesmo! E você, o que acha? Eu posso até fazer isso, mas nunca vou esquecer como ela era a mais estranha da escola inteira! Você é uma de nós, minha filha! Seja bem-vinda a este novo mundo! Minha filha é uma vampira! Uma família de vampiros! Sophie, como você se sente agora? É o momento mais importante da sua vida, eu preciso saber! Então, filha, o que está sentindo? Eu estou bem, mas estou com um pouco de fome agora! Eu sei, e a fome vai piorar conforme o tempo! É por isso que temos um estoque de sangue aqui em casa! Eu vou pegar algo para você comer rapidinho! Max, eu vou com você! Eu também estou com uma baita fome! Eu me sinto incrível! Muito bem! Agora a nossa linda filha é finalmente uma vampira de verdade! Sim, eu estou feliz! Nossa pequena Sophie se tornou uma vampira! E foi por vontade própria ainda por cima! Temos que ensiná-la a beber sangue como os vampiros bebem! Acho que isso é o suficiente! Amor, nossa Sophie já é uma mocinha! Eu sei! É por isso que vamos ensiná-la a caçar depois! Ai, ajuda, socorro! Eu espero mesmo que a Sophie não tenha feito nenhuma besteira! Sophie! Kevin? Por que você está gritando assim? Ei, Ethan! Cuidado! O que aconteceu? Ah! Sophie! Que susto! Mas o que aconteceu contigo? Que coisa estranha! Kevin! O que você está fazendo aí? Por que não sai daí? Ethan! Sai daqui e chama nossos pais rápido, cara! Sophie, calma aí! Eu não quero ser um vampiro, tá? Sophie! Que delícia! Meninos! O que foi que aconteceu aqui? Pessoal! Vocês foram mordidos? Obrigado, pai! Mãe, obrigado pela irmã! Meninos! Valeu pela pontualidade! Chegaram aqui tão rapidinho, né? Não queríamos nada disso! Nós sentimos muito! Sempre dissemos a ela que não queríamos ser vampiros e olha o que fizeram conosco! Só que ela nem deu bola! Nossa irmã! Nós vamos fazer alguma coisa, nos desculpem! Ei, onde vocês vão? Nós precisamos encontrar a Sophie imediatamente! Mas ela já transformou a gente em vampiros! E não sabemos o que fazer! Vocês não sabem como funciona? Sinceramente, a gente não sabe o que fazer com esse presente! Um presente indesejado! Meus filhos, a Sophie atualmente é um grande perigo! Temos que parar ela imediatamente! Não, Max! Você fica aqui com os garotos! Sabe, acho que a sua mãe está muito zangada agora com a Sophie e... Já chega! Sabemos disso! Escutem! Vou contar o segredo mais importante do clube! Ah, tem mais novidades no pacote agora? Porque agora vocês vão ter esses corpos de jovens para toda a eternidade, filhos! Ah, eu não quero! Eu só queria ser normal pra sempre! Ótimo! Sinta cheiro de comida deliciosa em todo lugar! Pare com isso, filha! Deixe-os em paz! Combinamos de nos encontrar às seis! Nem Ethan nem Kevin estão aqui legal! Ai, sim! Eles deveriam ter chegado no horário! Eu só espero que eles não estejam com a Sophie! Aquela garota é estranha! Será que eles estão com ela? O que tem de interessante? Ah, perfeito! Olá! Obrigada pelos elogios, garotas! Sophie! O que aconteceu com você? Não aconteceu nada! Só sou uma nova Sophie! Gostaram? Parece que você está muito cansada! Não tem dormido bem? Você está assustadora! O que foi? Estão com medo, garotas mimadas? Não chega perto! Nós vamos ser muito amigas! Sabe, acho melhor a gente sair daqui e ir pra outro lugar! Paradas! Vocês têm que ser minhas amigas, porque agora eu sou a mais legal de todas e acho que vocês vão gostar! É hora de pagarem por tudo! Sophie, para daí! Você não deve morder ninguém! Mãe, seu calma! Eu não estava pensando em morder ninguém! Meninos, vocês duas estão bem? Estamos! Estávamos nos divertindo muito com a Sophie! Além disso, ela é nossa melhor amiga! Nós amamos muito ela! Foi o que eu disse! Para ser sincera, estou com um pouco de inveja da Sophie! Ela é incrível demais! Meninas, esperem por mim! As meninas não estão agindo normalmente! E estão gostando da Sophie! Mas por quê? Calma! Calma, vampiros! Vocês têm que controlar sua força e o poder que estão sentindo! No início é estranho! Eu ainda não consigo acreditar que eu não sou humano! Ah, sua amada filha fez tudo isso! Por que você decidiu adotar ela, pai? Sophie não tem culpa! Ela também é nova nisso e talvez estivesse com muita fome! É normal da primeira vez! Eu só espero que essa garota não machuque ninguém! Surpreendentemente está tudo bem! Sophie não mordeu as amigas dela! O quê? Mas a Sophie não tem amigos! Ah, e quanto a Suzy e Emma? Eu as vi lá no café! São suas colegas de classe! Elas só são colegas de classe! Não são amigas da Sophie! As meninas me disseram que eram amigas da Sophie! E que achavam ela uma pessoa incrível! Tem certeza que elas não são amigas? Ah, mãe, eu acho que elas enganaram você! Tem certeza que está falando da Emma e da Suzy mesmo? Elas odiavam a Sophie e sempre zombavam dela porque ela é uma perdedora lá na escola! Eu já sei o que está acontecendo! Acho que a Sophie aproveitou do nosso poder de hipnose com as meninas! Será mesmo que ela está fazendo esse tipo de coisa? Sim, elas estão hipnotizadas! Eu acho que essa hipótese faz sentido! Né, Kevin? É, um segundo! O que você quer dizer com a polícia? Ei, o que está acontecendo? Emma e Suzy não sabem o que estão fazendo! Elas roubaram um banco e estão com medo de contar para os pais delas! Eu estou achando que elas não queriam roubar um banco, não é mesmo? Nós precisamos parar a Sophie! Vamos resolver isso agora! Sophie, o que você está fazendo? Você é louca, igual a sua mãe! Não se preocupe, o policial está vivo! Ele só queria um exame de sangue! É bom para a saúde! Eu odeio essa garota! Oh, obrigada pelo elogio, Emma! Isso não foi um elogio! Eu não entendo o que está acontecendo aqui! A gente começou a achar você legal! E aí decidimos roubar um banco do nada! Eu sei! Eu também estava lá! Mas agora estamos arrependidas! E percebemos que não era o nosso desejo! Oh, coitadinha! Eu já cansei! Escuta, Emma! Eu não acho uma boa ideia provocar a Sophie! Não, na verdade! Eu assaltei o banco, tá bom? O quê? Do que você está falando? O que é isso? É algum tipo de bruxaria? Igual a que a sua mãe faz? Não! Isso não é mágica! E a minha mãe não é uma bruxa! Como assim? Os meus pais são pessoas diferentes! Bom, eles não são pessoas! Como assim? E quem são seus pais, Sophie? Eles são vampiros! A perdedora da Sophie acabou virando outra coisa! Estou com medo! Suzy, você está brincando? O que importa? Caso não tenha notado, a gente está numa cadeia! E não vamos sair daqui tão cedo! Filha, pare! Me deixe em paz, mãe! Filha, você não está com fome! Você só está fazendo maldade! Eu preciso comer! Vai devagar, ô maninha! Ah, se afasta de mim agora! Acho que pegamos você, irmãzinha! Ah, ah, não! Sophie! Não, por favor! Não me deixem aqui na rua de novo! Nós não temos outra escolha! Eu não quero ser pobre! Não quero morar num lugar sem banheiro, portas ou paredes! Nós lhe demos uma chance! Mas você estragou tudo sozinha! Vida eterna, corpo perfeito e poderes! Mas você, maninha, decidiu morder os seus irmãos inocentes e nos transformar em vampiros! Isso não é justo! Queríamos viver uma vida humana tranquila, mas você não deixou! Eu sei que sou horrível! Mas por favor, me perdoem! E você também colocou as garotas em apuros e fingiu que elas eram suas melhores amigas, quando na verdade ninguém gosta de você! Não! Sim, você fez elas virarem criminosas para fazer as duas terminarem na cadeia! Mas agora, as meninas estão presas! E por muito tempo! É, elas têm pais que sentem a falta delas! Por favor, parem com isso! Já me sinto o pior monstro do mundo! É o que você é! Mamãe? Ah, agora você lembrou que tenho uma mãe! Lembra que você também me abandonou para viver com a sua família milionária, é? Não! Por favor, parem com isso! Não! Ei, Sophie, o que está acontecendo? Deixem a minha garotinha em paz! Calma, dona Mônica! Ninguém fez nada! Ela só está sonhando! Ela deve estar sonhando com a festa! Dorme, nhoca! Mãe? Mas por que está vestida desse jeito? Eu sei! Esse casaco é da coleção passada! Mas eu vou comprar um novo! E por que a minha mãe está se vestindo como milionária, hein? Talvez porque ela seja milionária! Ela é a diretora da escola! Eu não entendi, foi nada! E vocês? Que roupas feias e velhas são essas? Ai, me desculpa! Não temos tanto dinheiro quanto a sua mãe! Somos todos pobres! Ah, sério? Vai, não tira sarro de mim hoje, não! A última vez que você postou um stories, a escola toda riu de mim! Você não é mais um vampiro? Ah, escuta! Gostei da roupa que você usou na festa! Nós a vimos nas fotos! Ah, é! Sabe? Depois da festa de ontem, eu tive sonhos muito estranhos! Acho que vocês não vão acreditar no que eu sonhei! A minha imaginação assustaria vocês! A gente já tem medo de você, sem conhecer seus sonhos! Além disso, quase nunca você fala com a gente! É só pra fazer piada e tirar sarro! Então se eu sou um monstro, meu sonho sobre vampiros era verdade! Escuta, tem certeza que você não tá doente? Ah, pessoal! Vamos pra minha casa! Vou fazer uma festa só pra gente! Estranho! Sophie, você se sente bem? O que tá acontecendo? Eu nem sei se isso é real! Sophie, você quer pregar outro pé sem nós, não é? Ah, não! Eu realmente quero sua amizade! Quero que não tenha mais medo de mim! Vamos se preparar rápido, antes que ela mude de ideia! É, essa história foi maluca! Por que eu não posso ter filhos? Ai, me desculpe, é uma questão biológica! O que vou fazer agora? Eu quero ter um filho! Mas eu nem sei como, como te ajudar! Você tem que me dizer o que fazer! Acho que você, talvez, possa adotar uma criança! Hum, é uma boa ideia! Agora você pode me soltar? Pode ficar tranquilo, vou ser legal! Esses pacientes estranhos não param de chegar! Por favor, não me perturbe! Nem pensa nisso, sua nerd! Parece que o seu destino é ficar presa no banheiro! Meninas, eu não posso acreditar em tudo isso! É isso ou não passou dos limites? Você tá brincando? Isso é normal na escola de vampiros! Ela não tem outra opção! E o que a gente tá esperando? Vamos dar descarga logo nela! Ah! Eu tô cansado de todo esse bullying! Oh, a princesa do banheiro apareceu! Parece que ela tá com os novos acessórios! Tá, parem com isso! A gente precisa dar um tempo! Relaxa! Só estamos nos divertindo! Ela é uma garota nerd comum! Pois é! E ela também é orfa! Ah, como é viver no orfanato, Emma? Lá tem boa comida! Eu não aguento mais! Eu odeio todos vocês! Some daqui! Vocês estão um pouco agressivos ultimamente! Você é muito chato, Sam! Aham! Isso é verdade! Muito chato! Eu não aguento mais! Eu não me lembro desde quando eu aguento toda essa humilhação! Quem é aquela garota? Por que ela está chorando? Desde o primeiro dia, o que eles fazem é ficar zombando de mim! Eu me sinto muito mal! Que pena! Parece que eu não deveria ter vindo! Eu gostaria de ter alguém que pudesse me defender! Eu já estou cansada de jogar isso! Bem, vamos jogar outro jogo! Não, Max! Isso aqui é muito chato! Se continuar jogando isso, eu te faço comer um alho inteirinho! Ei, Violeta! Não faz assim! Não me faz mostrar minhas presas! Bebe! Então, o que você quer fazer agora? Bom, eu acho que a gente deveria pensar num novo jeito de tirar sarro daquela garota pobre da escola! Hum, e o que você está pensando agora? Da última vez, afogamos ela no banheiro e trancamos ela no armário com um bichinho de pelúcia! É, coitadinho dele! Agora não sei o que poderia ser pior! Hum, mas talvez eu saiba! Oh, meu Deus, Violeta! Você é tão má! Eu vou tomar isso como um elogio! É realmente isso! Ah, mais um dia nessa escola e eu vou enlouquecer! Enlouquecer! Parece que a nerd pobrezinha está chegando! Ui, ela está ali! Isso é ruim! Eu recomendo que tenha cuidado! Hoje vai estar muito quente! O que vocês estão aprontando dessa vez? Se eu contar agora, não vai ser tão engraçado! Ui, o que eles estão aprontando dessa vez? E então, estão prontos? Ei, pessoal! Por favor, eu peço que não peguem a minha mochila hoje! Ah, porque eles não estão conversando hoje! Ai, você achou que a gente ia parar de tirar sarro de você? Foi! Nós somos vampiros! Ah! O que aconteceu? O que foi isso? Ui, que assustador! Ah, e não é só assustador! Tá doendo muito! Quem era ela? É, por que tá fedendo tanto aqui? Isso tudo é alho! Temos que sair daqui, antes que eu te esmairo! Isso foi muito estranho! Eu não acredito! Quem? Como? Quando? Por quê? Eu tenho tantas perguntas! Ah, eu concordo com você! Aquilo foi estranho demais! Dói tanto que eu nem consigo imaginar! É claro que consigo! Aconteceu a mesma coisa comigo! E o Max, ele quase quebrou o braço, acredita? Ah, nossa! Onde é que eles estão, hein? Bom, eu acho que os dois saíram pra pegar sangue! E depois disso, devem estar indo juntos pro café! Bom, então nesse caso, vamos lá! Talvez eles saibam o que aconteceu! Olha, eu duvido muito disso! Mas vamos lá! Eu deveria ter atacado aquele monstro horrível! Aquilo foi muito rápido! Ah, na verdade, aquilo foi muito rápido! Pessoal, tudo bem? Nós precisamos conversar! Ah, e aí? Vocês sabem alguma coisa sobre aquele monstro que invadiu a aula, hein? Não, mas quando eu encontrar, o seu sangue será meu! É, ou o meu! Eu bem que te falei que eles também não sabiam de nada! Eu achei que eles pudessem saber quem era! Eu estava cuidando meu braço! E eu estava com ele! É, como sempre, né? Tá bem, pessoal! Mas vocês têm que entender que nós vamos ter que lidar com esse problema de uma vez por todas! Mas é claro! Parece que, finalmente, todos eles tiveram o que merecem! Eu tô curiosa! Quem era ela? Coitadinha dessa garota! Não importa! Muito em breve você vai ser minha filha e ninguém vai te machucar! Isso é estranho! Quando será que ela vai aparecer de novo? Ok, está pronto! Tenho certeza que minha filha vai gostar! Bom, pelo menos é o que eu espero! Eu só espero que aquela aberração não apareça hoje! Sim, ainda sinto dores por causa daquele alho horrível que ela jogou! Ah, minha nossa! Eu não tinha alergia a alho há muitos anos! Olha, eu não sei vocês, mas eu quero descobrir logo quem foi que fez isso com a gente e me vingar como se deve! Relaxa, tá? Ninguém tá querendo te incomodar hoje, garoto! Aham! Acho que nós não vamos fazer nada com você hoje! Parece que hoje você está com sorte! E por que, de repente, eles estão sendo tão legais? Eu acho melhor você não achar que a gente tem pena de você! Bom, eu acho que você pode ver isso como uma pausa temporária! Parece que tudo isso é porque vocês estão com medo por ontem! Ei, cuidado com o que fala! Se continuar, eu vou ter que te morder! Sinto muito! Por favor, me perdoa! Eu não vou dizer isso de novo! Muito bom! Eu espero que sim! Olá, senhor diretor! Emma, por que você ainda está aqui? Você tem que sair! Desculpe, eu tô saindo agora! Eu já tô muito cansado dessas crianças! Eu não tenho sossego um segundo! Quem diabos é você? Megan! Sou Megan! E quem é que é você, Megan? Dá-o fora daqui! Uaaaaaah! Ei, quem é você? Sou sua nova mãe! Prazer em conhecê-la! Eu não tô entendendo! Você não precisa entender nada! Vamos lá! O quê? Pra onde? Para sua nova casa! Vamos logo! Ok, eu tô indo! Isso me tira do sério! Por causa daquela aberração! A gente não pode tirar sarro da Emma por um dia! Droga! Pois é! Foi muito difícil olhar pra ela e... E saber que a gente não pode fazer mais nada de mal! E você acha que foi fácil pra mim? Não se preocupa! Nós pensaremos em alguma coisa! Mas em quê? A gente precisa pensar em algo agora! Porque já tá insuportável! Olha, eu acho que eu já tenho uma ideia! Saudações aos vampiros mais bonitos dessa escola! Parece que vieram nos incomodar! Não, vamos lá! Nós só queríamos convidar vocês pra sair! É isso mesmo! Já faz um tempo! O meu protetor solar já vai acabar! É, pra falar a verdade, acho que eu também tô precisando repor as minhas energias! Vocês vêm junto? Eu acho uma boa ideia! Hora de pensar no que vamos fazer com aquela garota! Vocês ainda tão chateadas porque a gente não fez nada com ela? Mas é claro! Agora anda, vamos lá! Esta é a casa! Seja bem-vinda! Uau! Ela é linda! Mas ainda não entendo quem você é e o que você quer de mim! Por favor, pare de fazer essas perguntas bobas! Agora deixa eu mostrar o seu quarto! Demorei muito para arrumar ele para você! Não sei o que tá acontecendo, mas vamos lá! Silêncio e segue em frente! E este é o seu quarto! E aí, eu só espero que você goste! Acho que eu não só gostei daqui, como é tudo que eu sempre sonhei! Fuh! Tudo isso foi um sucesso! Você precisa dormir em 10 minutos! Você vai dormir exatamente 8 horas! Uau! E como você calculou o tempo sem um relógio? Tudo graças a minha inteligência artificial! O quê? Você é um robô? Sou uma boneca esperta! Vou pedir para você me tratar como sua mãe! Mas você ainda não me explicou porque me tirou daquele orfanato! O que você quer de mim? Eu queria ter muito uma filha! Mas como sou uma boneca, não posso ter filhos! E por que você me escolheu? Eu vi você chorando por causa daqueles vampiros ricos! E me senti um pouco mal! Não acredito! Sim! Foi por isso que te defendi durante a aula! Então foi você? Nossa! Não acredito que isso tá acontecendo comigo! Eu realmente agradeço, Megan! Eu tinha pedido para você me chamar de mãe! Ok, vai dormir! Você vai dormir sete horas e cinquenta minutos! Ok, bons sonhos, mãe! Pra você também, filha! Faz muito tempo que eu não bebo esse tipo de sangue! Acho que a última vez foi há duzentos anos! Talvez mais! Tenho o suficiente pra todos! Não me agradeço! Legal! Vamos ao que interessa! A gente tem muito o que falar aqui! Eu achei que a gente estivesse vindo aqui pra beber um pouco de sangue! É claro que não! O nosso tema para a discussão de hoje é, como sempre, a nossa Ema! Você não acha que a gente dá muita atenção pra aquela garota? Não acha que seja tão necessário? É claro que não! No começo era apenas um brinquedo divertido! Mas depois que as coisas saíram do controle, a gente vai ter que se vingar dela, ora! Hum, eu concordo com o que você diz, mas você acha que aquele monstro horrível é coisa da Ema? Eu não sei! Mas tudo isso me parece suspeito! E então, o que nós vamos fazer com ela? Por acaso você tá pensando naquela coisa que a gente não faz há uns mil anos? Não diz que você tá falando sobre... Exatamente! Eu acho que vocês são loucas! Como penso em fazer algo assim? Ah, nem queira saber! Vocês estão dispostos mesmo a isso? Claro! Querida, é hora de levantar! Ai, por que tão cedo? Eu nem dormi direito! Isso tudo porque você foi para a cama dez minutos atrasada! Bem, você tem uma hora para ir para a escola! O tempo corre! Nem no orfanato era assim com tantas regras! Rápido! Tá bem, tá bem! Que estranho! Parece que a nossa pobrezinha não vem hoje! Eu acho que ela tá prestes a chegar! Ah, vocês decidiram que também não vão tirar sarro de mim hoje? Cuidado com o que você diz, Emma! Você não deveria falar assim com a gente! Vai com calma, Emma! Tudo a seu tempo! O quê? Tá com saudade das nossas brincadeiras? Acho que sim! Depois de sete anos, eu já devo estar meio acostumada, não é? Confia em mim! Eu tô muito melhor sem isso! Você se lembra quando tudo começou? Nós só pegamos um lápis da mesa dela! A gente não pode nem comparar isso que estamos fazendo com ela agora! Ah, com certeza! Olha, Emma! Você realmente quer tanto ficar nessa escola? Claro que quero! Eu tô aqui desde criança! Ai, lembro que foram bons tempos! Você tem que entender que a gente é vampiro e você é uma pobre garota! O que tá insinuando? Olha, você não precisa ficar ofendida! Mas acho que você não tem lugar nessa escola! Quem concorda comigo? Ah, Emma! Você tem que entender que nós não queremos que você estude conosco aqui, sabe? Sentimos muito! Não! Não me importa! Eu quero estudar aqui! Bom, então saiba que vai ser pior pra você! Eu não ligo! Façam o que quiser! Eu vou ficar! E aí, vamos começar o plano B? Eu tenho que cuidar da Emma! Tenho que verificar! Eles não gostam de estudar comigo! Eles são vampiros e eu sou normal! Se eles não gostam de mim, que se retirem! Prefiro aturar todas essas piadas do que ir embora! Tudo bem, Emma! A sua hora finalmente chegou! Já que não quer sair por bem, então vai sair por mal! Agora você não pode reclamar! Como assim? Emma, a gente vai te fazer sair da maneira mais difícil! Nem se atrevam a chegar mais perto! E quem diabos é você? Eu sou a mãe dela! Ah, não! Não quero ninguém perto dela! Esse é o monstro horrível que nos atacou na aula! Megan, é bom finalmente te conhecer! Some daqui! Não se preocupe! Nós nos veremos muito em breve! Nos vemos em breve! Tudo bem, Emma! Vamos para casa! Muito obrigada! Você me salvou! Vamos! Mas que droga! Por que nada funciona? Esse deve ser o plano mais engenhoso que nós criamos em muito tempo! Violeta, calma! Não é nossa culpa que isso tenha acontecido! É verdade! Não dava pra adivinhar que a mãe dela é a própria Megan! A gente perseguiu ela por mil anos! E agora ela veio aqui e nos atacou sozinha! E quem é ela? Por que não ouvi falar dessa Megan? Ela é inimiga da nossa família! Os nossos parentes já procuram por ela! Tem gerações! Oh, por Deus! E por que ninguém me contou sobre isso? Porque você sempre estraga tudo! O interessante é que ela apareceu agora! Que a gente tá tirando o sarro da Emma há uns quatro anos! Isso é bem estranho! Talvez ela seja tão paciente quanto a Emma! Isso não! Eu não acho que ela seja tão calma! Tá me parecendo que agora nós temos um novo problema! Ai, eu preciso agradecer você de novo pelo que aconteceu no café! Não foi nada! É minha responsabilidade! E o que eles iriam fazer comigo se você não aparecesse? Você não sabe mesmo! Não! Vampiros tentem amorder o pescoço! E então a vítima se transforma em vampiro! Parece que eles vão fazer isso com você! Que horrível! Essa gente é louca? Aham, eu acho que sim! Parece que eles não gostam de você! Claro, porque eu não sou como eles! Não se preocupa! Você vai ficar bem! Megan, você é uma ótima pessoa! Eu realmente gostaria de ser como você! Bem, é preciso estudo e muita prática! Além disso, você não poderia ser como eu! Não sou humana! Ah, que pena! Ainda assim, você é minha ídola agora! Megan! Eu não sei se isso é a coisa certa! E por que não? Você é exatamente como eu gostaria de ser! Sou uma boneca! E não gosto quando as pessoas me elogiam! Tudo bem, estou indo embora! É... Tudo isso é muito estranho! Sam, o que você acha dessa tal de Megan? Eu acho que ela é uma inimiga e nada mais! Ela já está atrapalhando há muito tempo! Uau! É sério? É isso mesmo! A gente tem que se livrar dela! É a única saída! Claro, eu entendo, irmão! Escuta, você sabe o que eu tenho que fazer pra namorar uma garota? Ah, você já gosta de uma garota? Você está apaixonado? Não, eu só quero um conselho, se você souber dar um... Olha, as garotas gostam de coisas simples, cartões, presentes, coisas românticas! É sério? É claro, cara! E aí, de quem é que você está gostando? Eu vou te dizer, mas só com uma condição! E qual é essa condição? Você tem que jurar pra mim que nunca vai contar a ninguém sobre isso! Max, eu juro que eu nunca vou falar pra ninguém sobre essa conversa! Bem, eu gosto da Violeta! Ah, é sério? Mas a verdade é que ela é sempre muito má! Eu nem sei do que ela gosta! Amigo, o importante são os detalhes bonitos! Faz um gesto bonito pra ela, que ela vai adorar! Muito obrigado! Nem sei o que eu seria sem você! Ela realmente é uma pessoa incrível! Ainda não consigo acreditar que minha mãe é a Megan! Isso é algo que eu nunca imaginei! Eu realmente quero ser como ela! Eu acho que em breve eu vou pedir que ela me ensine tudo o que ela sabe! Sim, claro! Amanhã eu faço isso! E aí, amiga? O que você acha que nós devemos fazer com a Megan? Eu não sei! Mas nós temos que acabar com ela, senão... Senão tudo vai começar a dar errado pra nós! E o que ela vai fazer com a gente se não pararmos de incomodar a Emma? Amiga, você não a conhece muito bem! Ela poderia simplesmente aparecer do nada e colocar fogo em tudo! É, ela é um pouco violenta! É disso que eu tô falando! Bom, como você planeja se livrar dela? Bom, nós seguimos a Emma pra descobrir onde ela mora, invadimos a casa dela, atacamos juntos e acabamos logo com isso! Isso é um pouco violento, mas é um ótimo plano, então vamos fazer isso! Eu sou muito pior do que você imagina! Oh, a nossa heroína tá aqui! Tá, parem de me incomodar, acho que vocês já sabem o que vai acontecer! Ah, claro que sabemos! Eu acho melhor não cantar Vitória antes da hora! Na verdade, eu vou decidir o que fazer, vocês não precisam me dizer! Vejam só como ela se tornou arrogante! Por enquanto, a gente vai ser legal! Ok, já chega! Violeta! Max, o que você quer agora? Você gostaria de tomar um café comigo depois da aula? Pode até ser, mas antes a gente tem que perseguir a Emma! E o que vamos fazer depois? Bom, depois disso a gente pode sair! Ok, obrigado! Sim, sim, sim! Acho que funcionou! E onde você vai depois da escola hoje? Ah, por que você quer saber? Por nada, eu só tô perguntando! O que? Tá pensando em me incomodar? É claro que não! Ok, depois da escola eu vou pra casa! Eu acho isso ótimo! Muito obrigada! Ai, tudo bem aí, amiga? Me diz, como é que tá indo? Não diga nada, fique quieta! Interessante! Ah, ali está! Aí está! E eu pensei que só acontecia no cinema! Pra onde ela tá indo? Agora nós vamos ver! Opa! Ela mordeu a isca! Perfeito! Agora sabemos onde a Megan mora! Vamos! Nós precisamos nos preparar! Oi, cheguei! Oh, minha querida! Que bom ver você! Eu digo mesmo! Como foi o seu dia? Não sei! Só quero ser alguém como você! Mas você se recusa a me ensinar! Eu já te disse! Você tem que trabalhar duro para alcançar isso! Eu tô disposta a fazer tudo! Bem, escuta! Eu sei que você não vai ser como eu! Isso não é possível! Mas você ainda tem outra escolha! Uau! O que eu posso ser? Agora você é Emma Vandinha! Uau! Isso parece ótimo! Mas por que eu tive que mudar a minha aparência assim? Eu acho que a aparência é algo importante! Ok! Temos que começar! Perfeito! Agora comece o seu treinamento! Ok! Acho que está tudo pronto! Uau! Max! Isso tudo está muito bonito! Você gostou mesmo? É claro que sim! Eu amei tudo isso! Como você sabia que eu gostava dessas coisas? Não sei! É que eu também gosto! Perfeito! Escuta, Violeta! Eu gosto de você! Bom, dá pra perceber, né? Pelo jeito que você fez a decoração! É... Eu fui falar com o Sam e daí eu perguntei pra ele sobre as coisas que as garotas gostam! Oh! Eu já posso até imaginar as coisas que ele falou pra você! Na verdade, ele disse que as garotas gostam de coisas simples! E a princípio eu não acreditei nele! E por que não? Eu não sei! Pra mim, as garotas não eram assim! Nós sempre fomos desse jeito! Bem, escuta, Violeta! Eu só quero que a gente fique junto! Max, você é tão gentil! Como é que eu poderia recusar? Tudo bem! Acho que está na hora de nos prepararmos! Eu estava ansioso por isso! Eu acho que nós vamos nos divertir hoje! Todos prontos? Sim! Ótimo, então vamos! Eu te disse que nos encontraríamos novamente! Vocês estão querendo que eu acabe com vocês? Mãe, o que está acontecendo? Nós estamos colocando nosso plano em prática! Chega! É para todo mundo ficar longe dela! Não! Não! Ela também é um alvo! A gente vai matar dois coelhos com uma caja dada! Falem logo o que vocês querem! Nós queremos o seu fim aqui e agora! Pessoal, vocês se saíram muito bem! Um ótimo trabalho! Querida, fiz tudo isso por você! Eu acho que eu estou com uma fome de uns mil anos! Que tal a gente começar a comer? É claro que sim! Ah, mas que filme legal! Eu sinto muito pela Megan! Será que vai ter uma parte dois, hein? Pessoal, se vocês querem ver a segunda parte dos vampiros contra Megan, escrevam aí nos comentários! Até mais! Tchau, tchau, tchau! Como vocês são legais! Roubar um carro da polícia é muito divertido mesmo! Irmão, olha aquilo ali na frente! Ah, Hulk! Esmaga! Elas não convidaram o Hulk para um passeio de carro da polícia! E vão pagar por isso! Oh, não! Parece que o nosso irmão verde está com muita raiva! Ai! Capitão Patinho, eu estou a seu serviço, senhor! Saia da água agora! Sim, senhor! Ei, espera aí! Mas eu não me refresquei ainda! Não era o Patinho Coringa, mas sua esposa! Ei, o que é que foi, Britney? Não viu que eu estou descansando? Eu vi que nossos filhos fizeram uma bagunça lá fora! Vamos lá! Ah, por que diabos eu fui ser pai? Essas crianças nunca me deixam em paz! Coringa, vamos lá! Essas crianças são inúteis! Nós temos três filhos! Eu estou com tanta sede! Ainda bem que eu bebi as gotas de chuva de ontem, pelo menos é alguma coisa! Por que todas as outras crianças vivem bem? Elas têm uma família! Tá, é melhor eu me apressar! Hoje eles trazem o lixo, então talvez eu dê sorte e consiga encontrar alguma coisa pra comer! E então? Alguém quer me explicar por que eu tive que sair da piscina e vir até aqui num dia como hoje? Que deveria ser pra relaxar? Exatamente, crianças! Papai, tem um dia de folga hoje depois de trabalhar tanto! Por que essa bagunça? Ah, Hulk, esmaga! Hum, papai, não é pra brigar com a gente! Nós somos crianças! Crianças? Vocês roubaram um carro da polícia! E fizeram isso sem o seu irmão! Hulk, fica bravo! É porque o Hulk é grande e grande! Falhamos em todos os crimes que ele vai junto! Não dá! Como essas crianças são mimadas! Nós não somos mimados! Mas foi você que nos criou assim! Ai, que crianças nojentas, Coringa! Por que não temos crianças normais como todo mundo? Ah, bom dia! E o que você quer, garota? Não percebe que a gente tá no meio de uma briga de família? Eu entendo, mas eu queria pedir um pouco de dinheiro pra comprar comida, porque eu não comi nada hoje! Oi, como você é linda, garota! Toma aqui! Ei, por que quando eu pedi pra ir na manicure, você disse que não tinha dinheiro? Ei! Muito obrigada, de verdade! Eu já vou indo! Que garota bacana! Assistam e aprendam como vocês devem se comportar, suas pestes! Bom, e eu vou pra piscina! Isso é tão gostoso! Eu adoro! Capitão Patinho, você quer dar uma mordida? Olá, papai! Toma isso! Ei, pessoal! O que vocês estão fazendo? Nós só estamos agradecendo por ter gritado conosco! Ah, não! Esse era o meu almoço! O que está acontecendo aqui, pessoal? Oi, mamãe! Oi, Zinha e Chloe! Corre! Coringa, o que é que eles fizeram com você? Você nem acredita! A Chloe me prendeu na cadeira... E a Sarah quem mou o meu almoço! Que horrível! Não se preocupe, amor! Eu vou te ajudar! Ai, ok! O que vamos fazer com as meninas? Não sei, mas elas se comportam muito mal! Por mais que você as repreenda, elas se comportam ainda pior! Olha, Harley! Eu acho que tem uma solução pra isso! Então diga, amor! Como podemos parar nossos monstros? Você lembra daquela garota de rua? A gente tem que adotar ela! Exatamente! Sarah e Chloe terão um exemplo para seguir e vão melhorar! Aham! Além disso, me entristece que uma garota tão boa more sozinha na rua! Ah, com certeza ela nunca roubou um banco com alguém! Mas como a encontramos? Isso não é um problema! Porque eu também sou um super-herói! Ok, eu só preciso de mais algumas moedas e eu vou conseguir comprar um pão inteirinho! Por aqui não! Aqui também não! Como eu tô cansado! Ah, bom dia, moço! É, você de novo! Aí está você! Eu procurei você o dia inteiro! Sim, é... Espera aí! Você estava procurando por mim? Ah, bom! Como é que eu posso dizer... Ah... Já sei, já sei! É, eu acho que você quer ser o meu melhor amigo, né? Na verdade, não! Eu gostaria muito de te adotar! Você... Eu me adotar? Mas é claro! Bom, você aceita? Eu não proponho isso pra todo mundo, não! Você que é especial! É claro que eu concordo! Perfeito! Vamos pra casa, filha! A sua nova família está esperando por você! Ninguém te quer aqui! Eu achei que vocês seriam mais hospitaleiras! Chloe, Sarah, a Dasha vai morar com a gente e pronto! Já dissemos, não! Essa casa aqui é nossa também! Como vocês não entendem? A Dasha é uma menina muito boa! Senhor Alex, não é melhor eu ir embora? Sim! É uma boa ideia, sua aberração! Saia daqui! Agora! Todo mundo quieto! Ops! Parece que o meu papai novo está de mau humor, hein? A partir de agora, a Dasha é um membro da família! E vocês vão aprender boas maneiras com ela! Gostem ou não! Entendido? Entendido! Maravilha! Então eu posso ir trabalhar no escritório! Quer dizer, roubar bancos! Vai sonhando que vamos deixar você em paz! Você vai lembrar dessa aventura para o resto da sua vida! Acho que eu me medi em apuros! Bem, senhoras, preciso de sua ajuda com isso! Ai, não consigo escolher o bastão para hoje! Bom dia, senhora Harley! Oh, olha quem veio! É a minha nova filhinha, Dasha! Se eu não me engano! Ah, é isso! E quem são elas? Ah, essas são minhas amigas! Eu sempre falo com elas quando estou entediada! Ah, isso parece um pouco estranho, sabe? Eu sinto o mesmo! Ultimamente elas não me respondem quando eu falo! Acho que elas têm rancor de mim! Ah, sim! Então, esse aqui vai ser o meu novo quarto? Ah, claro, claro! Sinta-se em casa! Que ótimo! Ok, estou indo embora! Eu tenho que discutir a nova série com minhas amigas! Que família estranha! Mas os meus novos pais me amam muito! Que emoção! Ah, ah, Hulk bravo! Ah, Hulk perde de novo! Ah! Ei, Verdão! Acalme-se! Por que você está tão nervoso? Hulk perdendo de novo! Ah, Hulk fica bravo! Bem, acalme-se! Precisamos te contar uma coisa! A nossa nova irmã, a Dasha? Achei ela muito grosseira! Quer dizer, só a presença dela já nos irrita muito! Além disso, ela não tem superpoderes! Ah, Hulk não se importa! A gente quer ensinar uma lição para que ela saiba que não é bem-vindo aqui! E então, você está com a gente? Ah, Hulk não vai ofender sua nova irmã! Sarah, eu te disse que isso tudo era uma péssima ideia! Ai, ok! Tchau, Hulk! Vamos lidar com isso sem você! Ah, agora Sarah e Chloe me irritaram! Estou muito bravo! Não se preocupa, Capitão Patinho! Eu vou tricotar um suéter para você e vai ficar muito lindo! Ai, Coringa! Sim, amor! Por que você está sempre gritando comigo? Minhas amigas e eu achamos que temos que mandar Dasha para a escola! Ei, por que você está rindo? É porque o grande Coringa já cuidou disso faz muito tempo! Uau! Isso aqui é ótimo! É uma escola de verdade! Pode parar! Você nunca vai estudar em paz na mesma escola que a gente! Então, eu vou estudar aqui com vocês? Droga! Essa notícia com certeza me dá arrepias! Eu não quero ficar aqui! Eu quero ir para casa! Não se preocupe! O que? Tira agora essa coisa nojenta que você acabou de jogar em mim! Não! Fica aqui e dá uma pensadinha sobre por que você veio perturbar a nossa casa! Acho que eu não consigo mais esconder e eu não tenho escolha! Alguém me ajuda! Isso é um super poder! A nossa irmã não se mostrou tão simples quanto a gente pensava! O que está acontecendo aqui? Pai, me ajuda! Filha! Dasha! Por acaso você tem um super grito? É, só que agora eu não posso mais continuar escondendo os meus super poderes que nem antes! Droga! Estamos perdidas! Vamos correr, Sara! O papai vai ficar muito bravo com a gente! Pai! Elas me amarraram aqui na cadeira! Me ajuda, por favor! Meninas! Hulk! Está de olho! Muito bem, filho! Fica de olho nessas duas e faz elas trabalharem duro o dia todo! Hulk! Ouve o pai! Ai, esse Hulk me tira do sério! É tudo culpa da nossa irmã, Dasha! Quem que ia saber que ela tinha um super poder como esse? Exatamente! Me assusta só de imaginar o que mais ela é capaz de fazer! Garotas! Trabalhar agora! Trabalhar agora! Cala a boca, Zé Maromba! Isso mesmo! Você acha que as suas palavras significam alguma coisa pra nós? Se vocês não ouvem Hulk, Hulk fica com raiva e aí... Como você é irritante! Hulk é um irmão mais velho, muito responsável! Cala a boca! Cala a boca! Minha vez! Você pensa como 10 homens juntos! Vai, Sarah! Você é forte, Hulk, mas é teu burrinho! Vamos embora, Chloe! Ipi, ipi, urra! Ipi, ipi, urra! Obrigada, mas qual que é o motivo disso? Como qual? Agora você também tem um super poder! Você não é mais uma filha, você é uma super filha! Que legal! E você merece um presente muito legal por isso! O quê? Presente? E cadê? Ali! Mas você só pode comer depois que apagar todas as velas! Tá bom! Nossa, como você sopra forte! Eu não sabia que Dasha poderia ser tão habilidosa! Vamos comer! Caramba, como ela é maneira! Sim, e esfomeada! Vamos voltar logo pra casa, Sarah! Espera! Você não precisa ter pressa! Não me diga que você tem um plano de como vamos nos livrar daquela irmã chata! Sim, eu tenho sim! Então, o que estamos esperando? Vamos logo! Quero Dasha fora das nossas vidas o mais rápido possível! Vamos! Olha só! Ela se atreveu a deitar na minha cama como se fosse dela! Ei, calma! Não fique brava! Vamos seguir com o nosso plano! Ei, irmãzinha! Acorda aí! O que vocês estão fazendo aqui, hein? Ah, não se preocupe! Só estamos aqui para fazer as pazes! Pra ser honesta, eu não acredito em vocês! Sim, com certeza! A Sarah e eu pensamos sobre o nosso comportamento e entendemos que não estava correto! Então, decidimos convidá-la para festejar conosco, se você não se importar, é claro! Vocês não estão me zoando? Ah, não! É verdade! Vem com a gente! Esse é o melhor dia da minha vida! Por que ninguém quer falar com o Hulk? Hulk está sempre sozinho aqui! Ninguém precisa do Hulk! Hulk vai comer! É a única maneira que eu tenho de se animar! Mas é sério, gente! Vocês têm que acreditar em mim! Onde elas estão levando a irmã? Isso é muito suspeito! Hulk sente que Dasha precisa de ajuda! Uau! Esse lugar aqui é tão legal! Aham! Essa aqui é a nossa salinha secreta! Sempre fazemos festas aqui, escondidas nos nossos pais! Exatamente! Gente, é um lugar que ninguém nunca consegue encontrar! Ninguém pode achar! Tem certeza que esse é um bom lugar pra gente? Claro, irmãzinha! O que você diz? Ok! Então, vamos nos divertir, né? Vamos nessa! A gente vai te ensinar a comemorar do jeito certo! Ah! Cadê a luz? Quem que desligou? Eu não tô conseguindo ver nada, gente! Corre! Vamos logo! Não, meninas! Para com isso! Onde que vocês vão? Eu tô com medo! Por favor! Me ajuda! Não tenha medo! O quê? Hulk? Mas como foi que você entrou aqui? Hulk viu você com as irmãs! Hulk ficou preocupado! Ainda bem que você passou por aqui! Por acaso você sabe o caminho de casa? Hulk se lembra do caminho! Hulk, muito inteligente! Ai! Parece que todas as portas estão trancadas! O que a gente faz? Ha ha ha! Sem problema! Hulk é forte! Hulk vai abrir a porta! Muito obrigada de verdade! Se não fosse por você, eu sei lá quanto tempo eu ficaria trancada lá dentro! Hulk cuida das irmãs mais novas! Na verdade, você sabe por que a Chloe e a Sarah são tão más desse jeito? Eu acho que elas têm inveja de você! Ha! É claro! Já que os pais prestam mais atenção em mim, né? É isso! Hulk também tá triste! Ninguém quer falar com ele! Coitadinho! Você também se sente sozinho aqui dentro, né? Claro! Hulk sempre quer chorar! Quer saber de uma coisa? Por que a gente não brinca junto? O quê? Viva! 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 Hulk alegre! Parece que o meu garotinho pulou de novo! Eu só espero que dessa vez a gente não se engança! tenha que consertar o quarto pelo menos! Tchau, tchau.